Quando Deus começou a sua obra de criação, ele disse, haja luz. E em seguida, a primeira coisa que ele fez foi separar a luz e as trevas. Deus separou a luz das trevas. Você lê isso no livro de Gênesis, logo no início. E disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. Ora, esta separação Deus continua fazendo ainda hoje, entre luz e trevas. E todos os que são da luz, ainda hoje, continuam também procurando-se separar de tudo que é trevas, tudo que é escuridão. É muito fácil neste mundo as pessoas se perderem. Ninguém nasce mal. As pessoas nascem inocentes, não é? Mas, alguns, ao longo da sua vida, se voltam para as trevas, para o lado mau. Influenciados pelo ambiente que cresceram, pelas injustiças testemunhadas na própria família, os maus exemplos. Mas, isso não explica totalmente o porquê muitos escolhem as trevas. Porque dizer que o ambiente é culpado, seria dizer que todos os que nascem em situações precárias, de maus exemplos, sempre seguirão esses maus exemplos. E não é verdade. Muitas pessoas hoje, de bem, de sucesso, que escolheram um caminho diferente dos seus pais, cresceram em meio a péssimos exemplos. Mas, aproveitaram estes maus exemplos para determinarem que não seguiriam por aquele caminho. Porque foram inteligentes o suficiente para entender. Esse caminho leva ao mal. Então, eu não quero isso para mim. E escolheram o caminho contrário. Então, nem todos que nascem em circunstâncias de erro, maus exemplos, necessariamente vão ser influenciados por eles. Porque o ser humano tem a independência de pensamento, se ele quiser. Não é automático. Você tem que despertar para isso. Que você não precisa pensar igual a todo mundo. Fazer igual a todo mundo. Seguir a multidão. Você não precisa fazer isso. Você não precisa se misturar às trevas, porque trevas é o que mais existe. É o mais comum. É o que todo mundo faz. Você pode ser e fazer diferente. Dentro de você, dentro de você, há esse poder. Essa independência de pensamento. Então, Deus ainda hoje continua fazendo separação entre luz e trevas. Mas a luz e as trevas habitam o mesmo espaço. Ocupam o mesmo espaço. Assim como a noite e o dia aparecem a cada 12 horas, mais ou menos, sobre a terra. Um momento é luz, outro momento é escuridão. Assim nós temos na vida as oportunidades de fazer o certo e fazer o errado. Assim você tem amigos, amizades que te levam para o bem e outras que te levam para o mal. Você tem conteúdos que você pode assistir que vão contaminar você, vão sujar a sua mente, vão trazer malícia para os seus olhos e pensamentos, como você tem conteúdos construtivos que vão te orientar, te iluminar, te fazer melhor. Você tem escolhas que vão fazer você luz ou trevas. O grande problema é que as trevas, quando a pessoa está nas trevas, ela não consegue enxergar. Ela não consegue, como quem está num quarto muito escuro, mesmo que seja o quarto da sua própria casa, onde ela sabe onde fica a mobília, ela sabe onde está a quina da cama, a mesa da sala, ela sabe onde está a mobília, ela mesmo assim fica tateando, andando com dificuldade, andando devagar, para não bater com a canela em alguma coisa. Não é isso? Porque nas trevas a gente não vê. É difícil você caminhar com rapidez nas trevas. Você fica tateando. Então, na vida, muita gente está tateando assim, porque ela está envolvida nas trevas. Ela não consegue enxergar que o que ela está fazendo é mal, que ela está destruindo o seu casamento, que essa paixão que ela está seguindo, que vai levá-la a uma traição, vai destruir a sua família. Ela não consegue enxergar que essa ambição por dinheiro, essa loucura por dinheiro que ela tem de ficar rica, de querer ter o que as outras pessoas têm, ostentar, ter bens materiais, conforto, ela não consegue enxergar que isso está levando-a a um caminho que ela vai se arrepender, porque ela está comprometendo princípios, ela está tendo de mentir, enganar, talvez até roubar, trapacear, se envolver em esquemas, entrar em pirâmides, fazer outras pessoas entrarem em pirâmides. Ela fica cega, porque as trevas não deixam a pessoa enxergar o que ela está fazendo. Por isso, nós precisamos da luz da palavra de Deus. É a luz da palavra de Deus que nos faz ver os próprios erros, nos faz enxergar onde estamos tropeçando. É a luz da palavra de Deus, a luz da verdade que nos proporciona este benefício da visão. Então, se você quer ser uma pessoa de luz separada, você tem que buscar a palavra de Deus. Você tem que buscar a luz do ensinamento da palavra, o conhecimento da palavra, não conhecimento por conhecimento, para se encher de conhecimento, bater no peito e discutir opinião bíblica, mas conhecimento com humildade para receber luz. Você tem que buscar conhecimento como quem busca luz. Eu quero luz, eu quero ver, eu quero enxergar. Meu Deus, ilumina os meus pensamentos. Se eu estou cego, se eu estou sendo enganado, se esse relacionamento que eu estou entrando, essa pessoa com quem eu estou me relacionando, se ela não é para mim, se não é para casamento, me mostra, meu Deus. Eu não quero que o meu coração me engane. Se esse negócio que eu estou prestes a fazer não vem de ti, me mostra, meu Pai. Eu quero fazer o que é certo. Se o meu coração está me enganando, a minha vaidade, o meu orgulho, as minhas inclinações estão me enganando, as minhas ambições estão me cegando. Meu Deus, abre os meus olhos. Você tem que se achegar a Deus com esta humildade, buscar esse conhecimento com humildade. E Deus vai mostrar. Ele vai determinar a luz sobre a sua mente, sobre a sua vida. mas aí vai depender de você se afastar das trevas. Aí é com você. Porque não adianta enxergar e continuar no caminho errado. Agora com consciência. Porque tem muita gente assim que conscientemente está no erro. Sabe que está no erro e continua nele. Você tem que tomar a decisão consciente e se afastar das trevas. Talvez você tenha que tirar pessoas do seu círculo social. Talvez você tenha que apagar um contato do seu celular. Bloquear uma pessoa do seu celular, da sua rede social. Ou talvez até sair das redes sociais 100% se elas estão te fazendo mal. Se elas são portas de trevas para a sua vida. Talvez você tenha que sair até de um emprego que você já detectou que essa companhia, essa empresa que você trabalha, essas pessoas com quem você se envolve são pessoas do mal, pessoas iníquas, pessoas que estão te levando para fazer coisas erradas que você nunca imaginou que faria. Talvez você precise terminar um relacionamento, um namoro, sim, uma paixão, matar uma paixão no seu coração que está te fazendo mal porque essa pessoa é trevas. Quem é luz faz bem, quem não é luz faz mal e essa pessoa está te fazendo mal. Então você tem que arrancar isso, você tem que separar-se dessas trevas. Você tem que abrir mão de algum projeto, de alguma obsessão. Talvez você tenha uma obsessão por algo na vida. Você faz tudo e mais alguma coisa em busca deste algo e nessa busca você está se destruindo. Você está caminhando para o abismo porque esse projeto, esse objetivo se tornou uma obsessão para você, se tornou um ídolo, um Deus para você. então há momentos que a gente tem que fazer separação entre luz e trevas. Há momentos em que a gente tem que ser radical e cortar, cortar na carne. Então se você quer luz, você tem que tomar uma decisão. Separe-se das trevas para que você possa ver, andar na luz, andar no bem, andar com Deus. e não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. até a próxima! Até a próxima!